Oi gente voltei dessa vez vou fazer pastel de 13 ingredientes assado que fica uma delícia coloquei aqui 2 xícaras de farinha de trigo vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de sal lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto tá agora vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite e vou misturar bem aqui para dar o ponto já mostro para vocês o ponto exato que vai ficar e olha só gente o ponto é esse aqui tá quando a massa tá soltando das mãos e tá lisinha assim tá agora eu vou pegar um pouco de farinha de trigo vou jogar aqui na tábua e vou abrir a massa bem simples e fica delicioso esse pastel abri a massa aqui assim deixei ela fininha tá gente agora eu vou pegar um recipiente assim desse tamanho e vou cortar ele assim tá vocês pode fazer do tamanho que vocês preferirem tá cortei quatro aqui vou tirar o excesso para fazer mais depois agora eu vou usar aqui um recheio de frango desfiado mas vocês pode usar o recheio da preferência de vocês tá gente pode usar queijo pode usar carne moída também tá vou colocar aqui o meu recheio e vou fechar bem simples esse pastelzinho de forno e é tudo de bom vou arrumar direitinho aqui só pegar colar aqui e fechar fiz isso agora eu vou pegar aqui um garfo e vou fechar direitinho com o garfo tá gente vou fazer todos e já volto com todos prontinhos agora vou passar aqui uma gema por cima vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo